E aí galera, beleza? Aqui fala com o Edu, tá começando mais um vídeo no canal do Pássaro Verde! Começando mais um vídeo aqui no canal do Pássaro Verde, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo! Galera, o tema de hoje é tudo sobre o periquito catarina. O periquito catarina, ele pertence à família Piscitarcídio. Também são chamados de periquito catarina ou simplesmente catarina. Ainda não é muito conhecido entre os criadores, principalmente por ser uma ave nova. A espécie vem ganhando admiradores, uma vez que muitos criadores estão começando a ficar interessados nela com a finalidade de fixar mutações de cores, especialmente a que não são encontradas na natureza, que é o verde. Distribuição do periquito catarina pode ser encontrado em estado selvagem no México, América Central e na América do Sul. Características físicas do periquito catarina. O periquito catarina normalmente atinge cerca de 15 a 18 centímetros de comprimento, quando medido a partir do bico até o final das penas do rabo. São pequenos pássaros, que normalmente pesam cerca de 50 gramas, quando adultos. Quando bem cuidado, o periquito catarina poderá viver até 10 anos em criações. No entanto, existem muitos casos de catarina que viveram por até 20 anos. Se você está planejando comprar um periquito catarina, deverá estar preparado para cuidar de seu novo amigo de penas por um tempo muito longo. Temperamento do periquito catarina. Quando adequadamente tratados e alimentados na mão, ele poderá desenvolver uma personalidade muito doce. São aves extremamente sociais, por natureza, e gostam de passar um bom tempo com seus donos. Qualquer um que esteja interessado em comprar uma dessas aves, deve se certificar de que tenha tempo de sobra para brincar e interagir com o seu novo animal de estimação. Cores do periquito catarina. O periquito catarina selvagem possui a cor da plumagem em sua maior parte verde. Ele é coberto com listras pretas e verdes escuras no dorso, asas e nos lados. A lateral de baixo das asas contém um tom de cor azul e as penas do rabo são verdes escuras. Eles têm bicos e olhos castanhos. Não são uma espécie que possua diferença entre os machos e as fêmeas. Apesar disso, muitas vezes observa-se que os machos tendem a ter listras mais escuras do que as fêmeas. Quando em criações, o periquito catarina pode exibir uma série de mutações de cores, incluindo azul, cobalto, lutino, turquesa, branco e muito mais. Alimentação para o periquito catarina. Como acontece com qualquer pássaro, é importante ter certeza de que o pássaro seja alimentado com uma dieta adequada. Em geral, recomenda-se que seja alimentado com uma mistura de sementes de alta qualidade. Pode ser a mesma que é dada para o periquito australiano, juntamente com uma variedade de frutas e legumes frescos. Isso irá aproximar da dieta que a ave teria na natureza, levando a uma melhor nutrição e redução do risco de problemas de saúde. Brincadeiras para o periquito catarina. O periquito catarina são pássaros muito ativos. Eles gastam muita energia na natureza todos os dias, brincando e interagindo com seus companheiros. Ficam sempre buscando alimentos e certificando-se de que eles não estão sendo alvo de predadores. Em criações, é importante fazer o que pudermos para simular a quantidade de exercícios que eles iriam fazer em estado selvagem. Desta forma, é preciso um pouco de criatividade. Em geral, ele precisa de 3 a 4 horas de brincadeiras, fora da gaiola, todo dia. Desta forma, eles conseguirão uma boa quantidade de exercícios. Proprietários em potencial devem se certificar de que eles são capazes de supervisionar as suas aves em uma área segura. A prova de fuga, durante essas sessões de exercícios e brincadeiras. Periquito catarina, como animal de estimação, beleza, inteligência e um temperamento amingável, não são as únicas razões que fizeram com que muitas pessoas optassem por comprar uma catarina. Mas, com certeza, são alguns dos motivos pelo qual aqueles que os amam continuam a manter as espécies ao longo dos anos. Conhecido por um ser pequeno, porém divertido animal de estimação, o periquito catarina é altamente social e se tornam um membro muito divertido da família. Sempre estão dispostos a passar o tempo brincando com seus donos. Periquito catarina é barulhento? Apesar de não ser conhecido por fazer muito barulho, vale a pena mencionar que eles, como todos os pássaros de bicos curvos, são papagaios. E, como tal, eles têm a capacidade de produzir vocalizações bastante barulhentas. Eles também podem ser bons falantes. As pessoas têm se encantado ao longo dos anos com a sua capacidade de acumular um impressionante vocabulário de palavras humanas. É, bem interessante esse pássaro, hein? E um bom companheiro também. E, galera, chegamos no final do vídeo. Segue a página do Pássaro Verde no Instagram. Segue a página do Pássaro Verde no Instagram. Se inscreve no seu like e inscreva-se no canal. Então, fui! Se inscreve no Instagram. Vamos lá.